Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e já atualizou aí pro aniversário galera, como vocês podem ver aqui, já mudou aí a nossa tela de carregamento. Eu acho que eles nem adicionaram ainda a música do aniversário aí dentro, mas esse aniversário eles fizeram duas músicas especiais e vou até postar outra música aqui no canal hoje ainda, mas a outra eu já tinha postado aqui no canal caso você queira ver e sem contar a do Justin Bieber tá, então são três músicas pra esse evento de aniversário, mas enfim né, vamos ver o que chegou hoje no servidor brasileiro, temos o novo arma royale que é dos marinheiros das cascatas né, temos aí a secundária e também temos a principal aqui dentro galera, comento o que vocês acharam aí desse arma royale, primeira arma com efeito né, da M24 né, então vamos lá, eu só tenho dois tickets, eu acho que não vai adiantar muita coisa, ou quem sabe eu pego né, não sei, é, não peguei nada não galera, vai durar 30 dias esse arma royale, é, vai durar bastante hein, tem bastante tempo pra gente conseguir, inclusive esse mês a gente vai conseguir uns 10 tickets do arma royale né, de graça lá no evento de aniversário, então talvez vai ser bom pra gente pegar. Falando no evento de aniversário, vamos conferir o calendário de eventos com os itens grátis, então eu tava devendo isso pra vocês né, mas é porque eu tava meio atrasado de mostrar os itens, então primeiro mostrei os itens e agora a gente vai ver as recompensas gratuitas. Bom, esse calendário é do servidor da Tailândia, mas eu acredito que como o evento é global vai ser mais ou menos igual assim pra gente também, e esse daí foi o único que lançou meio que o calendário completo até o momento né, os outros servidores estão mostrando algumas partes, mas enfim, olha, esse calendário tá meio confuso, então eu não vou saber falar exatamente a data pra vocês, mas saibam que o evento vai começar dia 5 né, então provavelmente a partir do dia 5 vai ser essas coisas pra gente e pra eles também. Aquela parte já aconteceu pra gente né, pra gente pegar Insigne, pegar Árvore do Lobby, a diferença é que eles vão conseguir também o avatar do aniversário, tem paraquedas a partir do dia 6, pra eles coletarem também, provavelmente alguma missão, alguma coisa assim pra fazer. Pintura facial, é claro, ó, essa pintura facial eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês, ó, gratuita também do aniversário, skin do pet ETzinho, e aí logo abaixo é realmente o evento mesmo tá, vai passando na tela pra vocês os itens que eu vou falando tá, tem essa caixa de loot, a granada, a granada é uma porcaria galera, achei uma porcaria, a maioria das granadas que eles fizeram na atualização tem a mesma explosão, e uma delas é essa inclusive, que tem a mesma explosão, então é a mesma coisa que nada, porque eles já deram outras granadas assim também, só pra dizer que tem. Aí tem banner, tem também a skin da M4A1, que ela, acho que não tem efeito galera, eu acho que só uma skin tem efeito aí, no caso de arma eu falo galera, do evento de aniversário, temos a prancha do Justin Bieber galera, eu acho que eu não tinha mostrado essa prancha pra vocês, mas aí ó, eles vão entregar a prancha do Justin Bieber junto também, que tá muito bonita hein galera, essa prancha aí, muito top, eu pensei que não poderia ser de graça, mas olha aí ó, fica a possibilidade de vir pra gente também, e ali logo tá dizendo uma habilidade né, novo personagem grátis, é que eles não revelaram, mas a maioria dos servidores já revelou, é o Justin Bieber de graça tá, então no meio do evento aí, vai ter o Justin Bieber de graça também pra gente pegar, é claro, como eu disse pra vocês, não vai ter a roupa tá, então pra ficar sem dúvidas, não vai ter a roupa, e eu acredito que a roupa dele também não virá tipo numa recarga ou algo assim, pode ser que venha numa recarga né, mas como é uma roupa que todo personagem pode usar, é bem provável que eles vão colocar em algum EB evento, quase que eu me esqueço de falar pra vocês, tem gelo gratuito também, parede de gel, agentes dourados, eu achei esse gelo bem simples, aí eu falei, pode ser que seja grátis, e esse servidor vai tá trazendo gratuito hein galera, será que pra gente vai ser gratuito também? Vai ser bem legal né, já que é o aniversário, então dá um gelo de graça também, até porque esse daí é bem simples, né, não custa nada trazer também um gelo gratuito, vamos esperar, mas achei bem legal eles trazerem um gelo gratuito. Logo abaixo tem a música do quinto aniversário, tá, tem também a panelinha, tem o bastão, o bastão aí ele, acho que a panela do bastão tem efeito do aniversário, tem a outra prancha, essa prancha do aniversário achei muito top também, contando com a prancha do Justin Bieber tem três pranchas, tá, e duas delas olha de graça né, tem a skin do caminhão monstro do aniversário, e a skin que eles vão dar de graça né, a skin de personagem que eles vão dar de graça nesse servidor é essa, que é uma das que eu não gostei, sinceramente assim né, as secundárias aí do evento de aniversário estão melhores do que as principais né, inclusive essa daí é uma das principais, mas esse servidor escolheu essa pra ser de graça, não sei qual que o nosso servidor vai escolher né, entre as quatro skins, mas provavelmente vai ser uma das femininas. Aí logo abaixo também tem o chamar de volta né, que é um chamar de volta de tickets se eu não me engano, ah não, tá escrito ali ó, 20 mil diamantes, tá aí ó, um chamar de volta com 20 mil diamantes, eu acho que pra gente não vai ser né, geralmente a Garena BR coloca tickets em vez de diamantes lá dentro da caixa, tem o carro galera, olha eu achei muito top, eles vão dar o carro do Justin Bieber de graça, olha aí que legal essa skin, eu achei muito top, depois vou tá mostrando pra vocês todos os itens do Justin Bieber tá, todos juntos, mas vai tá junto no aniversário como vocês podem ver né, eu achei muito top eles entregarem aí de graça também. Aí também temos esse bastão não, essa machete também do aniversário, que eu acho que pra gente também vai ser gratuito, porque tem um banner que daqui a pouco eu mostro pra vocês que a Garena BR já confirmou também, e aí tem mais duas skins de veículo, eles fizeram muito veículo pra esse aniversário, tem aí também pra gente coletar gratuitamente, e aí logo acima né, quase que eu me esqueço né, tem o cubo mágico de graça já confirmado também pra gente, e essa outra caixa de loot, que é uma caixa de loot mais simplesinha, mas parece que eles vão entregar duas caixas de loot gratuitas também. Espero que pra gente seja mais ou menos igual assim, porque as recompensas estão bem legais. E bora pro calendário BR tá, esse é o calendário BR, com as principais novidades nesse evento de aniversário, aqui eles não tão falando dos itens grátis, mas sim das novidades que temos pra esse evento. A partir do dia 5 do 8 até o dia 13 do 9, ó, um mês aí vai durar o evento, evento especial Unindo o Mundo, que é o evento de aniversário é claro. Logo após aí a gente tem do dia 6 até o dia 21 do 8, vai chegar o modo Tá Liberado, que vai ser no mapa Santiago galera. Infelizmente eu não sei como funciona esse modo, porque não deu pra testar no servidor avançado, mas é um novo modo aí pra gente poder testar no jogo. Aí galera, no dia 20 até o dia 24 do 8, vai chegar o novo mapa Nova Terra. Nossa, muito pouco tempo galera, é pouquíssimo tempo, 4 dias só pra gente testar o novo mapa. Será que ele tá em fase de teste, ou será que ele já tá pronto e eles só querem trazer um pouquinho, depois trazer realmente o mapa, mas é um mapa aí completo galera, um mapa gigante aí pra gente e parece que o mapa vai ser bem top. Aí a gente tem também do dia 19 até o dia 26 do 8, vai ser o relançamento top criminal. Provavelmente aí vai tá lançando o novo top criminal Neon e provavelmente vai tá voltando os outros top criminal também, da incubadora top criminal. Então aí ó, a gente já tem a nossa data que é dia 19. E aí no dia 27 vai ser o novo personagem gratuito, que é o personagem Justin Bieber. E também o show no Free Fire, né, do dia 27 até o dia 30. Vai ser um show aí provavelmente do Justin Bieber dentro do jogo, acho que isso nunca aconteceu. Vai ser a primeira vez. E é claro, no dia 3 até o dia 18 do 9 vai chegar o novo modo Cisânia Android, que é aquele modo lá de você lutar contra os androides, enfim, é humanos contra androides. Acho que eu já até mostrei pra vocês, tá aí na tela pra vocês verem como funciona o modo. Então aí ó, bem legal, gostei desse calendário aí do quinto aniversário. Eles não lançaram o calendário dos itens grátis ainda, então foi esse que eles colocaram. Por isso que eu resolvi tá mostrando ali os itens grátis do outro servidor, que provavelmente vai ser mais ou menos assim pra gente também. E antes de terminar o vídeo, tem essa nova skin que já foi encontrada nos arquivos do jogo, que vai tá vindo aí nos próximos eventos pra gente. Bem provável que esteja vindo essa semana ainda, quem sabe amanhã, ou enfim. Ainda essa semana eu acho que essa skin vai chegar no jogo. Já que a gente não tem o calendário mais que a Garena traz de vez em quando, a gente tem que ficar procurando as novidades, né? Mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.